amor você vai me dar o que no dia dos namorados por nenhum como assim é dia dos namorados não das namoradas vocês tem que dar presente para nós eu faço tantos sacrifícios só para te agradar e você não quer me dar um trezezinho que sacrifício que você faz só eu tenho que pagar as contas você acha que é fácil ficar de quatro com o animal enfiar um troço no seu boga isso não é fácil não para de drama você gosta então deixa eu enfiar essa madeira no seu boga pra você ver como é que dói você dá o tobinha porque você quer ninguém te obriga nada por que eu quero Henrique? eu não acredito que você falou isso você é ridículo porque eu quero né tá bom porque eu quero não não tô brincando amor oh merda agora fudeu agora eu tomei no buraco do rio puta pariu amor amor olha pra mim amor que cumpriu o negócio pra você fala meu pra você amor vai aparecer vai aparecer porra vai aparecer porra vai vamos amor então vamos tirar uma foto de a voz amor vamos amor vamos amor faz a pose vai fazer a pose aqui vai 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 Eita! Sofimou! Sofimou! Sofimou, amigado! Eita! Caralho, mano! Vamos dar um alto. Ô, bebê, ô, bebê! Você esqueceu a caixinha, cara! Você esqueceu a caixinha! Ô, bebê, ô, bebê! Você esqueceu a caixinha, cara! Você esqueceu a caixinha! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, amor! Você tá bem, amor! Você se machucou! Calma, amor! Calma, amor! Eu tô bem, mas roubaram o iPhone que eu te dei de presente! Ai, amor! O iPhone deixa pra lá! O importante é que você tá bem, meu amor! Eu sei, amor! Caramba! Quando eu tiver dinheiro, eu compro outro iPhone pra você, tá, meu amor? E aí, mano? Trouxe o negócio? Trouxe, cadê o leite? Tá aqui. Demorou, então. Deixa eu ir, deixa eu ir mais fácil. Oi! Oi, bom dia! O que posso ajudar? Então, eu queria que esse iPhone venha com uns defeitos e eu queria meu dinheiro de volta. Tá aqui. Deixa eu dar uma olhada. Realmente, tá sem o iPhone. Sem o iPhone? É. Então, você poderia devolver meu dinheiro? Calma aí. Obrigado, tá? Ah, eu sabia, mas eu vou te arrebentar. Agora você vai ver. Não, Mari! Não, Mari! Ai, Marivaldo! Ai, 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 Marivaldo! Fudeu, Marivaldo! Fudeu, Marivaldo! Ai, caralho!